Bom pessoal, estamos aqui no Xangri Lá e pensando aqui que na primeira reunião vocês me disseram que 20 anos ninguém tinha buscado de forma efetiva o asfalto pra essa região e graças a Deus nosso primeiro mandato junto com a sociedade com o apoio de vocês com essa comissão formada nós conseguimos trazer o asfalto pra cá é bem verdade que faltam algumas ruas e por causa de empresas que não quiseram concluir a obra o prefeito ele trouxe pra ele a responsabilidade pra concluir dizer pra vocês que o prefeito Rogério Cruz vai estar aqui neste final de semana pra fazer uma visita e eu quero dizer a vocês que eu não estarei presente mas eu quero contar com o apoio de vocês porque iniciamos uma luta junto e vamos terminar juntos não estarei neste sábado porque eu sou adventista do sétimo dia portanto guardador do sábado neste dia é um dia especial que eu tiro né para adorar ao senhor em espírito e em verdade então por isso que eu estarei ausente mas eu quero contar com vocês porque iniciamos a luta junto tá bom pessoal e se Deus quiser vamos entregar o asfalto logo logo pra toda essa região tá bom pessoal um grande abraço a todos gabinetes 17 Cabo Sena sempre à disposição tchau 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 tchau